A maior rodovia do Brasil, BR-116, passa pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, cortando o Brasil de Norte a Sul. Sua extensão é de mais de 4.300 quilômetros. A rodovia tem início no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. No seu percurso, ela ainda atravessa outros sete estados, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Por ser uma rodovia muito extensa, ela adquire nomes diferentes em certos trechos, como Via Serrana, na parte do sul do país, no trecho entre as cidades de Jaguarão e Curitiba. Regis Bittencourt, no trecho entre Curitiba e São Paulo, região que já teve o trágico apelido de Estrada Morte, em razão do grande número de acidentes que ocorria no trecho antes da duplicação da via. Presidente Dutra, no trecho entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Rio Teresópolis, no trecho entre Rio de Janeiro, Teresópolis e além Paraíba. E Rio Bahia, na região que passa pelo território de Minas Gerais, além de outros. A BR passa por mais de 280 municípios, sendo uma das principais artérias do tráfego brasileiro. Diz a lenda que todos os brasileiros já passaram por algum trecho dela. Comenta aí por onde você já passou. A BR passa por mais de 280 municípios, sendo uma das principais artérias do tráfego brasileiro.